E aí, gente? É uma alegria voltar aqui depois de alguns dias fora do ar por causa de Covid. Peguei, peguei mesmo. Meus filhos pegaram também, mas ficou todo mundo bem. Ninguém teve sintomas muito sérios, não. Agora estamos todos prontos para outra. E volto aqui para um tema que está muito mais relevante do que a bendita Covid, né? Preço dos combustíveis. Diesel, gasolina. O que o governo deve fazer? O aumento está pesando no bolso de todo mundo. Tenho certeza disso. Mas isso não quer dizer que qualquer coisa que o governo faça para mudar isso seja bom. Porque tem políticas que visam o objetivo, até cumprem ele em parte, mas tem custos tão altos do outro lado que não valem a pena. Eu quero discutir aqui, então, quais são os tipos de propostas, de políticas que o governo pode fazer e quais que eu acho que são péssimos, começando pelos que são péssimos, os piores, e indo para algo que eu considero mais aceitável. Do pior para o melhor. Mas antes de eu falar isso, aproveita que você está aqui, já se inscreva no meu canal, curta e compartilhe esse vídeo. Vamos lá. Com a pior coisa que o governo podia fazer agora, ou pode fazer agora, a princípio parece que não vai, mas qual seria a pior coisa que ele poderia fazer? É interferir diretamente na política de preços da Petrobras. É o que a gente já fez no passado recente. A Petrobras, com a Dilma, fez exatamente isso. Cobrou um preço mais barato do que o preço do barril de petróleo no mercado internacional. É o que a Venezuela fez, na verdade segue fazendo, subsidia pesado. A empresa de petróleo vende baratinho petróleo para a população. Isso detonou a petroleira venezuelana e detonou também a nossa Petrobras, que foi menos intensa, mas mesmo assim saiu com um rombo de dezenas de bilhões de reais, inclusive um rombo maior do que o que a corrupção deixou nela. A corrupção deixou um rombo também. Mas o rombo do preço foi muito maior. Quais seriam os efeitos dessa política se fosse de novo? Primeiro, quebra a empresa. Segundo, a gente tem uma alternativa à gasolina, ao diesel, ao petróleo no Brasil, que é o etanol. Também quebra o setor do etanol. Terceiro, é uma política mal focalizada, que não visa diretamente aqueles que mais precisam ser beneficiados. Porque o preço do petróleo baixa para todo mundo. Baixa, inclusive, para consumidores ricos que não precisariam daquilo, que não deveriam receber esse subsídio. Pago pela Petrobras. Talvez depois tenha que ser socorrida pelo governo. Enfim, mas a princípio seria pago pela empresa. E, por fim, toda a política de incentivo e de barateamento do petróleo, que incentiva as pessoas a consumirem mais derivados do petróleo do que elas fariam, dado o preço dele no mercado, toda a política, assim, tem danos ao meio ambiente. É um objetivo do Brasil e de qualquer nação conseguir evoluir tecnologicamente, não ficar mais tão dependente do petróleo e não incentivar mais tão isso. Pelo contrário, incentivar outras fontes de energia que, quando o petróleo fica mais caro, se tornam mais atrativas para a mudança da nossa malha energética. Então, o que a gente pode fazer para mitigar os piores efeitos de uma subida intensa do petróleo, como a gente está vivendo agora, sem todos esses malefícios? Sem gastar um monte de dinheiro numa política que não é bem focalizada, que vai beneficiar muita gente que não precisa, que vai beneficiar as empresas menos eficientes, que vai beneficiar todos aqueles usuários que usam relativamente mais petróleo. Porque você pode me dizer, né? Não, mas todo mundo usa petróleo, João. Não tem uma pessoa nesse país que, de alguma maneira, seja pelo alimento que chega até ele, seja pelo transporte que ele pega, todo mundo depende de alguma medida do petróleo. É verdade. Mas uma medida que subsidia o petróleo, ela não vai baixar, ela não vai ajudar a todo mundo, sabe? Alguém vai estar pagando essa conta, concorda? Para subsidiar o petróleo para os outros. Quem vai estar pagando essa conta é quem usa relativamente menos. Essa pessoa vai estar pagando e vai estar usando menos do que o valor que ela está pagando. Ao contrário, outras vão estar pagando também, mas vão estar usando mais petróleo do que o que elas pagam. Aqueles que são menos eficientes, aqueles que consomem mais, do ponto de vista dos consumidores, os consumidores mais ricos, inclusive. Esse é um ponto. Essa é uma política. E, sejamos claros, quem propõe essa política, hoje em dia, Lula. Lula propõe justamente isso. Ele diz que Bolsonaro não tem coragem de interferir na Petrobras, que eu já teria feito. Quebraria a nossa Petrobras novamente e levaria a nossa economia para o buraco novamente, entre outras coisas. Segundo, um subsídio por parte do governo. Deixa a Petrobras se comportando como uma empresa, mas faz um subsídio para que cobre-se menos caro pelo combustível no país. O governo vai pagar essa conta para as pessoas. Primeiro ponto, isso deixa um rombo fiscal. É o que o Bolsonaro está querendo fazer. Um rombo fiscal enorme, que ele quer passar uma parte para os estados, outra vai ficar nas mãos do governo federal mesmo. Não sabemos como vai pagar, mas de duas uma. Ou o rombo vai ser pago por impostos agora, mas acho que não vai aumentar impostos. Mas, se for, quem vai pagar? O pagador de impostos. Quem é o pagador de impostos no Brasil? A gente sabe que os pobres, a base da pirâmide paga uma proporção muito maior da sua renda do que os mais ricos. É financiar uma política no bolso, principalmente dos mais pobres. E segundo ponto, toda política de subsídio... Lembrando aqui, você tirar impostos de uma empresa é a mesma coisa que você dar dinheiro para ela. O efeito econômico é rigorosamente igual. Ambos são um tipo de subsídio. Esse é o que o Bolsonaro quer fazer. Tirar o ICMS dos combustíveis e fazer com que os estados deixem de cobrar esse imposto. E o governo bancaria uma parte do que os estados deixariam de arrecadar. Outra parte não. Outra parte os estados teriam que pagar, diminuindo, portanto, o que eles investem. Educação, saúde. Bom, toda política de subsídio para empresas, ela não tem garantia nenhuma de quanto desse subsídio vai se refletir no preço para o consumidor final. Para o preço da gasolina e do diesel na bomba. Duas coisas a gente sabe. Não vai ser nenhum dos extremos. Nem as empresas não repassam 100% do desconto para o preço. Mas elas também, provavelmente, não ficam com 100% daquilo do subsídio. Algum efeito no preço vai ter. Mas é um efeito que a gente não sabe quanto e pode ser pouco, inclusive. É o caso inverso daquilo que a gente discute muito também, às vezes. Ah, porque se o governo aumentar um custo da empresa, se eu cobrar uma taxa maior de uma empresa, essa taxa vai para os preços. Uma parte dela iria para os preços. Outra empresa acaba absorvendo. A mesma coisa acontece com o subsídio. Dinheiro que o governo dá ou que ele deixa de cobrar de uma empresa. A empresa vai buscar o lucro. Ela vai buscar aquele preço que maximiza o seu lucro. Vai poder aumentar um pouco a sua oferta, mas não vai aumentar tanto para baixar tantos preços assim. Enfim, é uma política que a gente gasta bilhões de reais e que fica, uma boa parte deles vai ficar justamente no bolso das empresas, sem garantia nenhuma. A Dilma também fez esse tipo de política. Por exemplo, em diversos bens industriais, baixou impostos de empresas. Grande parte, elas simplesmente ficaram com elas, lucraram mais. É uma política que faz grandes empresários lucrarem mais e não necessariamente traz grandes benefícios para a população e para o preço. Além de carregar tudo o que eu falei da outra. Menos a parte de quebrar a Petrobras. Mas é mal focalizado, porque empresas menos eficientes, consumidores mais ricos, todos vão se beneficiar a BES. Não deveriam estar se beneficiando. Não deveria estar dinheiro do governo indo para eles. Mas com esse problema. Agora, vamos botar uma escala de valor aqui. O Bolsonaro falou que pode ir até 50 bilhões. Outros falam que poderia ser o dinheiro arrecadado com a Eletrobras. A Eletrobras acabou de ser vendida. Arrecadou 33 bilhões. É uma privatização apositiva. Embora tenha sido feita com uma série de coisas estranhas no meio. Exigências que sejam pagas, termoelétricas, não sei em que estado. Ele tem um monte de coisas estranhas na privatização da Eletrobras. Jabutis que botaram ali dentro do processo. Mas tudo bem, isso é passado. Foi 33 bilhões de reais. Isso daria para uns quatro meses de subsídio da gasolina, do diesel. Sempre que uma parte ia ficar no bolso das empresas. É torrar 30 bilhões de reais para alguns meses com um preço um pouquinho mais baixo. Não vale a pena. O Brasil tem que gastar com coisas que valham a pena. Educação, saúde. Prioridades de estado que gerem um desenvolvimento de longo prazo. Isso aqui é torrar para praticamente nada. Quarto, e aí a gente começa a entrar numa área mais interessante politicamente e socialmente. Auxílios focalizados. Tem grupos que todo mundo está sendo prejudicado pelo preço alto dos combustíveis, correto? Menos quem vende combustível. Mas o resto não tem sido prejudicado. Agora, tem grupos muito socialmente vulneráveis que serem prejudicados. É passar fome? É não ter que comer para o trabalho? É reduzir drasticamente a sua renda? Esses têm que ser ajudados. Então, o auxílio gás, por exemplo, para as pessoas que precisam, para baixa renda. Auxílios de transporte para baixa renda também. Pode se discutir. Isso auxílio quer dizer o quê? Transferência de renda do governo para as pessoas, não para as empresas. Eu sou contra, mas pode se discutir também para motorista de aplicativo, para caminhoneiro. Isso depende de uma discussão política. O importante é o seguinte. Por exemplo, um consumidor de combustível, de gasolina, como eu, que dirige o meu carro, que sim, quero pagar menos, mas não. O meu consumo não tem que estar sendo subsidiado pelo Estado. Quem simplesmente usa o seu carro para se locomover, uma pessoa de classe média ou mais alta, não precisa de um subsídio. A gente tem que deixar o mercado fazer o seu papel. A gasolina, o petróleo está mais escasso. Quem pode tem que se adequar a isso. A gente tem que ajudar aquelas pessoas que estão no limiário, que não vão conseguir comprar comida direito, mas essas precisam ser ajudadas. O resto, todos nós que estamos nesse resto, precisamos nos adequar à nova situação também. Usa menos o carro, busque alternativas. Empresas optem por opções que vão te tornar menos dependentes do petróleo. Esses ajustes de mercado, é isso que o preço faz. O mercado funciona por isso. Porque o preço age na oferta e na demanda. Buscam alternativas. Usam menos de uma coisa. Priorizam mais em outra. Se a gente impede que isso aconteça, a gente cria uma sociedade mais ineficiente, uma sociedade que está gastando um recurso escasso naquilo que é menos importante. Então o que eu faria? Eu faria alguns auxílios focalizados. Esse valor que você quer gastar em subsídio geral, não. Focaliza em auxílios que vão ser temporários também, mas que podem ajudar pessoas que precisam muito. E deixe o preço de mercado agir e fazer a readequação da economia e dos hábitos das pessoas. Isso é positivo. Claro que é duro, mas é positivo. Desde que você preserve aqueles que iriam sofrer muito. A base da pirâmide. Isso é essencial também. Por fim, uma medida que vai nos ajudar a ter preços mais competitivos lá na frente seria ajudar a quebrar o monopólio da Petrobras. Acabar com as últimas prerrogativas que a Petrobras ainda tem, por exemplo, em alguns leilões de entrar nos valores negociados em alguns leilões. E também a participação enorme, quase prática na prática, monopolista que ela tem no refino de petróleo. Se a gente conseguir mais empresas concorrendo, você tem um incentivo sim para que o preço acabe baixando. Mas isso não vai se dar do dia para a noite. Provavelmente não vai se dar dentro desse ano aqui essa mudança no cenário econômico. Já outra proposta que sempre se levanta é a privatização da Petrobras. Essa não necessariamente baixaria preço também não. Porque a Petrobras privada vai querer vender ao preço internacional. Se ela mantiver o mesmo poder de monopólio que ela tem, ela vai se tornar provavelmente privada mais eficiente, talvez em alguns processos internos. É possível. Mas o preço que ela vai cobrar não vai mudar muito não. Então, o mais importante do que a privatização é ter mais concorrência e facilitar a concorrência aqui dentro. Mas para um prazo mais curto, auxílios e deixar o mercado fazer a sua mágica. É isso aí. É isso aí.